Música Aqui já está claro, não tem neblina. Agora, depois dali, olha a neblina. Olha a neblina. Não é tão bom, sem neblina. E esse carro vem colar. Isso, cola. Cola que eu vou brecar de repente. Vem. Também. Um, oito, oito, três. Um, oito, oito, três. Ah, eu só gosto de chanela number five. Boticário é de pobre. Chanela number five. Tchau. 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 A hora, né? A hora. Olha a neblina. Eu não sei porque dá essa neblina três dias. Isso, mulher. Fica colada. Levou susto, né? Fechou o farol, deu uma freada. A mulher assustou porque ela tá colada. Ah, imagina, né? Mas não pode andar colado assim, sabe? Por causa disso. Porque a hora que o farol fecha, eu vou brecar. Você demorou muito. É, não vem, não. Ah, tomou distância, né? Levou susto, toma distância. Tchau, tchau, tchau.